Olha, estou recebendo aqui no estúdio um dos nomes mais importantes da música brasileira, Zizi Posse, está aqui conosco para falar a respeito do seu novo trabalho. Detalhe, não é um trabalho... Até fala de música, Zizi Posse, mas não é um trabalho sobre música, é sobre a própria Zizi Posse. Boa tarde, Zizi, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, seja bem-vinda aqui à TV Cidade Verde. Boa tarde, querido. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Bom, Zizi Posse, está com um espetáculo chamado A Flor da Pele. É um espetáculo de teatro, um monólogo, onde ela conta uma história. Mas, Zizi, essa história fala sobre quem? É uma história a partir de mim, de uma experiência que eu vivi. Eu tive depressão, depressão profunda, durante muito tempo. E nas tentativas de sair dessa depressão, através de remédios, através de um tripé que eu descobri para mim, que é a parte espiritual, a parte de uma boa terapia e a parte química. Porque não tem como você fazer o cérebro funcionar se tem um monte de coisas que estão faltando, que o organismo não está produzindo. Mas nessas várias tentativas de conseguir sair desse processo tão debilitante, eu queria fazer algum trabalho, mas não conseguia. Então, o que me salvou, vamos dizer assim, foi ter escrito. Eu escrevi muito. Então, durante o período da depressão, você escreveu muito. Mas sobre o que você escrevia? Sobre o que eu sentia, sobre o que se passava comigo, sobre memórias, sobre como eu estava podendo enxergar, naquele momento, coisas que eu vivi num passado recente, ou até num passado maior, mas estava podendo enxergar com olhos que eu não tinha antes. Os valores estavam mudando. Tem uma frase do... Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco vou lembrar. Não, é de um escritor maravilhoso, que eu curto muito, que escreveu A Caminho de Swan. Você sabe... Escrevi o nome dele. Esqueci o nome dele agora, mas já já vou lembrar. É que ele tem uma frase genial, que ele fala assim, como a gente se conhece mal. É genial isso. Foi isso que você descobriu? Foi isso que eu descobri, na verdade, que é um processo de desiludir, desenvolver de certas crenças, que a sociedade, inclusive, ajuda a gente a acreditar, que a gente precisa disso, que a gente tem que ter isso, que a gente tem que ser assim. É um processo de me desenvolver disso, de me desiludir disso, e descobrir qual é, de verdade, o que me faz querer levantar da cama. Zizipo, eu ouvi ontem, durante uma fala de um padre, até o padre Toninho, ele falava o seguinte, qualquer apego é falso. Você acha que se apegou demais a algumas coisas e momentos da sua carreira que levaram você a essa situação? Eu acho que, talvez esse padre tenha falado disso num sentido mais teológico, mas o apego não é falso. O ato do apego não é falso. A gente sofre, o ego sofre. E eu acho que desapegar é um processo que a gente, se quiser vir a conquistar, tem que batalhar muito. E não é nem batalhar por fora, é batalhar por dentro, a gente com a gente mesmo. Mas seria um erro, esse apego? Foi essa dificuldade de desapegar que dificultou a sua situação? Não sei se foi só isso. Sinceramente, no meu caso, eu acredito que, assim, no budismo também, a gente sabe que o apego é um dos grandes males da humanidade, é uma das coisas que travam a nossa evolução de consciência e tudo. Todas as religiões sempre acabam, e todos os estudos, sempre acabam chegando no apego como um grande mal. Ele é um dos grandes males. A ilusão e o apego à ilusão, quando você percebe, não, mas é isso. E se eu não tiver um grande amor na minha vida, eu não serei feliz. Não é verdade isso. O amor não precisa ser necessariamente por uma pessoa, por uma relação a dois. O amor é uma coisa tão maior, assim, eu descobri que o amor é uma coisa que existe e que ama através de mim. Mas aí a gente já está entrando num papo super... Mas o fato é que... Bom, o fato é que você passou a se conhecer mais, a conhecer um pouco mais desses valores. Proust é o nome dele. Michel Proust. Michel Proust, exatamente. francês Michel Proust. É, maravilhoso. É, a... O contista. Oi? Proust, é, contista, não é isso? É, eu não sei exatamente. Ele escreveu aqueles livros... Não, não, é o contista, não. É o Michel Proust mesmo. Filósofo Michel Proust. É, filósofo, mas acho que ele principalmente um escritor. É, um escritor. Só um escritor muito profundo, né? Isso foi no Adelaide, a Desaparecida, acho que é o último dos livros do Caminho do Suan. Bom, mas, Zizi Posse, daí entre você escrever e entre, como parte da terapia e transformar isso no espetáculo, a uma distância, como é que deu essa transição? Muito boa pergunta. Eu tenho um irmão mais velho, que é o José Posse Neto, que ele é diretor de teatro e modéstia à parte, não é porque é meu irmão não, mas ele é um dos melhores diretores de teatro que o Brasil tem. E ele é muito preocupado comigo, ele não suportava me ver deprimida. Então ele acompanhou tudo de perto? Ele acompanhou, e porque nesse meio tempo eu perdi pai, eu quase morri, aí eu perdi aquele outro irmão, nosso irmão do meio, que faleceu porque ele tinha uma doença que era difícil de se tratar, uma doença autoimune, e perdi minha mãe e perdi meu cachorro. Então, toda tentativa de saída, puxa vida, era um luto que tinha que viver. E tristeza e depressão são coisas muito parecidas, embora sejam diferentes na maneira de viver e na maneira de tratar. Você não precisa tomar remédio para a tristeza, o remédio da tristeza é viver o luto e encarar essa peteca. Tristeza faz parte de ser compreendida como um sentimento normal. Exato, faz parte da vida. É que a nossa sociedade é muito louca, depois doente é a gente, mas a sociedade é muito louca, você tem que ser para cima, para o alto, praticamente um coqueiro. É inconveniente você conviver com as pessoas estando triste ou não estando tão bacana, ter sofrido uma perda, porque todo mundo só quer saber da coisa boa, da coisa resolvida. Se você tiver alguma coisa para resolver, parece que você não é humano. Quando a verdade é exatamente o oposto. viver é desatar nó o tempo inteiro. Então, assim, entender esse processo de onde está a minha doença e onde está a doença da sociedade foi uma coisa muito importante. E o meu irmão, que é muito preocupado comigo, estava chateado. Ele falou, mas há tanto tempo que você não faz uma coisa nova. E eu disse para ele, poxa vida, o meu mercado está difícil, né? Hoje em dia, o que tem como música, o que usa o codinome música, não é música. É outra coisa. Você não se encaixava mais nesse mercado? Não, não que essas coisas não tenham valor, veja bem. Elas têm o valor delas, mas não é música. Tem que ter um outro nome, tem que ter uma outra nomenclatura. E aí, o Zé perguntou o que eu estava lendo. E eu falei que era Nietzsche, ele tomou um susto. Ficou preocupado. Ficou preocupadíssimo. Aí ele perguntou o que eu tinha escrito, o que eu estava escrevendo. E para minha surpresa, quando eu mostrei alguns textos para ele, ele amou. E já veio inspirado. Ele falou, Zizia, a gente tem aqui um grande espetáculo sobre depressão. Eu me senti super amada, porque ele nunca tinha falado nessa palavra antes. Ele nunca tinha usado, admitido que eu estava em depressão. E aí ele falou, isso é um grande lance. Eu já pensei em misturar com umas poesias do Edu Ruiz. E quando ele veio com a ideia dele, ele escreveu alguns textos para fazer a costura. Entre o meu texto e o Edu Ruiz, os poemas dele. A Dona Tarte, com o Pintacilgo, que é o Prêmio Político de Literatura. E a citação do Nietzsche. E ele fez essa costura tão lindamente, tão poético. E resultou no espetáculo. Resultou no espetáculo. Agora, você falou assim, que a música, o mercado foi um problema, porque você não se viu mais dentro do mercado musical com o trabalho que você historicamente fez, que é maravilhoso. Mas, Zizi Posse, ao mesmo tempo, eu percebi, até numa fala do seu irmão, que a música também ajudou a recuperar você. Mas não tenha dúvida. Como é que a música entrou como terapia? E o espetáculo também tem uma parte musical. Até porque a música é uma parte tão viva em mim, tão importante, que sem música eu não saberia viver. De verdade, eu não saberia viver. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse dom, porque para mim é muito importante. E para mim sempre foi muito importante cantar músicas que tenham substância, ou seja, que a poesia seja uma verdade, uma verdade atemporal. Não é apenas melodia, não é ritmo, que a gente vai e faz uma brincadeira, não. Para mim sempre foi muito importante. Então, isso é que é bacana. O meu irmão costurou os meus textos com uma citação do Nietzsche, com uma citação da Dona Tati, com alguns poemas do Edu Ruiz e com as músicas. Então, as músicas entram, são 18 músicas, elas entram como parte da dramaturgia. E todo o meu trabalho é falar, tem horas que eu falo comigo mesmo, horas que eu falo com Deus e horas que eu falo com a plateia. Então, tem momentos muito líricos e momentos muito engraçados. E é isso que eu fiquei surpreso também. O humor faz parte da peça sobre depressão. Faz, porque, olha, quem deprimiu já sabe. Tem uma hora que a gente fica completamente ensandecido, porque é tanto remédio que você tem que tomar, mas é tanto remédio, que tem horas que eu não sei se eu tomei o remédio, se eu não tomei, se eu fiquei doidona porque eu tomei o remédio. Até acertar a dose do remédio, acertar o remédio, vai um tempo precioso. E aí acontece um monte de coisas que são cenadas lá no espetáculo. Bom, Zizi Posse, com o espetáculo A Flor da Pele, o monólogo. Veja você, nós que não estamos acostumados a ver a Zizi Posse interpretando, vamos ver, interpretando um monólogo sobre ela mesma. Aliás, corajosa a atitude de botar em uma peça um drama que você viveu pessoalmente. E vai estar em cartaz no Teatro 4 de setembro. Quais são os dias? 10, 11 e 12. Estreia amanhã, sexta e sábado. Amanhã, sexta e sábado, no Teatro 4 de setembro, Zizi Posse, A Flor da Pele, o monólogo de Zizi Posse. Zizi, queria agradecer a você muito. Muito obrigada a você pela sua gentileza. Pela presença aqui, parabenizar você pela história, pelo trabalho, e neste caso pela coragem de levar ao palco o drama que você viveu. É que eu acredito que isso seja o espelho para muita gente também, que às vezes pode não ter coragem de admitir. Enfim, a sociedade não ajuda muito. Quem está em volta, fala, não, para cima, você tem que se animar, você tem que fazer. Não dá vontade de fazer nada, entendeu? Então, eu acho que pode ser bacana para as pessoas. E, parafraseando o seu irmão, a arte pode ser um remédio sem efeitos colaterais. Com certeza, sem tarja preta. Sem tarja preta para a depressão. Muito obrigada, Zizi. Obrigada a você. Pela entrevista.